Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho São Pedro da União Agora estamos indo para São Pedro da União, Minas Gerais Vai, vai, vai Aceitam Esse vai ser o hit do próximo vedas João Eu tô chegando aí hein galera Já cedo até o chá Levanta a garrafa de risca, beireca É como diz o o brilho, né? Quando tá moitona, tá chapada, tá carregada pra casa Tá coitona, tá chapada, tá carregada pra casa Mas se liga aí, galera, preste atenção E fechando o nosso corpo, bate na palma da mão Piscada, 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 piscada Piscada, 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 piscada Piscada, 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 piscada Piscada, 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 piscada É final! Aqueça a perna e o cheche a você Com o barinho devagarinho Eu tô gostando das meia lua Gatilhaçosa! Mas se liga aí galera Eu já te falei A novinha tá dançando Ligeira gritando Valeu galera de Minas Festa bombada aqui em São Pedro da União Agradecer nossos parceiros aí A todos vocês que foram na festa com a gente E claro galera aí das cidades vizinhas Que ferveu, bombou com a gente ontem Em São Pedro da União Tamo junto e misturado Acesse nosso site DJRodrigoCampos.com.br E claro 5DJs.com.br Valeu Minas! Tudo nosso hein! Tamo junto! Minas Gerais é show!